É a dancinha do bumbum de martelo amanhã Vai, vai da aventura As meninas de hoje em dia estão dado sério Tão lançando no arrocha a dancinha do bumbum de martelo As meninas de hoje em dia estão dado sério Tão lançando no arrocha a dancinha do bumbum de martelo Abra as perninhas, agacha um pouquinho Leva a sério mulher, faz a dancinha do bumbum de martelo Bate no prego, bate no prego 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 As meninas de hoje em dia estão dado sério Tão lançando no arrocha a dancinha do bumbum de martelo As meninas de hoje em dia estão dado sério Tão lançando no arrocha a dancinha do bumbum de martelo Abra as perninhas, agacha um pouquinho Leva a sério mulher, faz a dancinha do bumbum de martelo Bate no prego, bate no prego Bate no prego, bate no prego Bate no prego, bate no prego Bate no prego, neguinha As meninas de hoje em dia estão um caso sério Estão lançando numa rocha, a dançando com o pão de martelo As meninas de hoje em dia estão um caso sério Estão lançando numa rocha, a dançando com o pão de martelo Abra as perninhas, aí gasta um pouquinho Leve a sério mulher, faz a dancinha do pão de martelo Bate no pé, bate no prego 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 mamãe E seu grafitão Bate no pé, bate no prego Bate no prego, bate no prego Bate no prego, bate no prego Bate no prego, bate no prego Crê, crê, crê Cheat!